Chocolate, vamos lá pra comigo? Fute pra sua arco-íris, talento e fonte Há um mundo encantado, feito pra você Onde o sonho dolorido mora atrás do monte Quero te levar comigo, mas agora eu conheci Vou te mostrar que é de chocolate De chocolate o amor é feito De chocolate, de chocolate, de chocolate Bate o meu coração Vou te mostrar que é de chocolate De chocolate o amor é feito De chocolate, de chocolate, de chocolate Bate o meu coração Chocolate, chocolate, de chocolate Chocolate No acaso Só quero chocolate E numa casinha de escote de sorvete Você vai me esperar a cada anoitecer Brigadeiro, rosa, fome e doce de leite Só você tomar, cuidar, pra não derreter Vou te mostrar que é de chocolate De chocolate o amor é feito De chocolate, chocolate, chocolate Bate o meu coração Vou te mostrar que é de chocolate De chocolate o amor é feito De chocolate, chocolate, chocolate Bate o meu coração Chope, 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 chocolate Chope, 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 chope Chocolate Chope, 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 chope Chocolate Chope, 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 chope Chope, 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 chope Chope, chope, chope Xuxa! Xuxa! Xuxa!